Fala galerinha que acompanha o canal Fabrício Mendes, vida no campo, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, pra quem acompanha, né, já fica sabendo aí que no nosso canal tem vídeo todos os dias E quem não acompanha a gente, né, o carneiro pisou no pinto aqui, deixa eu tirar Vai, rapaz! Ei! Mota, saiu! Você que acompanha o nosso canal já sabe que tem vídeo todos os dias aqui no canal E pra você que não sabe o que tá chegando agora, pessoal, fica ligadinho Porém, a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal Fabrício Mendes, vida no campo, beleza? Pessoal, e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre um medicamento primeira Primeira de qualidade pra os ovinos que tá com problema no olho Infecção no olho, né, aquele olho remelado, né? Um dos remédios melhores, remédio, ó, que é pintinho Dez pintinhos Tudo de papo cheio e não vão dormir Estou por aqui abusando Tá de ração, cai de coxa Aí, pessoal, pra gente que cria carneiro cocorobó, né, não pode deixar faltar isso Nem só pra gente que cria carneiro cocorobó, que eu vou estar falando o porquê, né, que a gente que cria cocorobó E nem pra quem cria ovelha, né? Quem cria ovelha sempre tem que ter sua farmáciazinha, seus medicamentozinhos, né? Então, pessoal, vou estar mostrando pra vocês agora um dos remédios que vocês não podem deixar faltar na sua criação E que se sua ovelha tiver com problema no olho, pode estar colocando que ele é a primeira, né? Porque eu tô falando principalmente pra quem cria cocorobó, pessoal Porque pra quem não conhece a raça de carneiro cocorobó, né? Vamos embora, deixa eu gravar, rapaz, para de falar aí Pra quem não conhece a raça de carneiro cocorobó, pessoal Essa raça aqui, de quatro chifres, né? Ela não cresce assim, só com chifre enrolado Mas também com chifre bem feitozinho Mas esse daqui não tem um chifre muito feito, porque tem colado ali, né? Mas olha aqui, esse carneiro Esse carneiro aqui tá de segunda muda E ele tem um chifre meio enrolado O chifre dele é meio enrolado, a gente tem que tá cortando Essa é a raça de carneiro cocorobó É uma raça de carneiro de quatro chifres Olha O chão bonito, né? E essa é a raça de carneiro de quatro chifres Aí pra quem não conhece essa raça cocorobó, pessoal Essa raça cocorobó, ela sempre nasce com o olhinho rasgado, né? Já é de nascença Pode olhar que o olho dessa ovelha, dessa borrega tá remelando Tá vendo? Tá azul assim, não é porque tá com problema no olho, não Pessoal, é modo flash do celular Que se eu virar pra cá, dá azul também, tá vendo? Esse olho dela tá remelando, por quê? Porque se você olhar, o olho dela em cima não é um olho normal É um olhinho rasgado Não é igual o da mãe dela, não O olho da mãe dela Porque a mãe dela é uma santinei chitada Santinei chitada com cocorobó Aí sai assim, pessoal Olha o olhinho rasgado Olha essa outra aqui Também Aí qual é o remédio que a gente sempre utiliza aqui Vou tá mostrando pra vocês Qual é o remédio que a gente sempre utiliza aqui Olha Terra é cortil Esse é o spray que a gente usa aqui na nossa criação de ovelha Se sua ovelha tá com problema no olho de infecção Você pode tá passando esse daqui Esse daqui é garantido Esse remédio aqui Garantido mesmo Você pode Você pode tá colocando no olho do seu animal Eu sempre uso aqui, pessoal E tipo essa daqui Que vocês viram Que tá com o olhinho chorando Pronto Tô colocando hoje Amanhã ela já não tem nada Tá boinha Tô colocando hoje Tô recortil Amanhã ela já não tem nada Tá vendo Essa também tem um olhinho cortado Tá aí em cima Olhinho rasgado Ela é fia da santa necitada também Com cocorobó São duas irmãs Nasceu duas fêmeazinhas Essa e essa E essa daqui é fia dessa ovelha aqui Com aquele carneiro lá Essa E essa daqui Pra quem acompanha o canal faz muito tempo Essas duas são fias de roxinho Que era o carneiro de quatro pontas Mãs de carro que eu tinha Que era roxinho e roxedo Nessa é fia de roxinho Nessa daqui é fia de roxinho Essa é uma fêmea também Que tá saindo quatro pontas Tá saindo quatro pontas Ela Fia muito boa Aqui chegou ali Fia muito boa Essa é filha de roxinho também Mas essa só saiu duas pontas E esse daqui Quando eu comprei Já veio com a mãe dele parida Mas suspeito que é filho desse Que já é tudo de um canto só Aí pessoal Sempre que você Tiver esse problema aí Nas suas ovelhas Nos seus carneiros Qualquer animal pessoal Problema no olho Não use outro remédio Esse daqui É o excepcional aí Um dos melhores remédios Pra gente tá usando Na nossa criação de ovelha E de carneiro Inclusive quando eu tá terminando Esse vídeo aqui Eu vou tá colocando nela Inclusive eu vou tá colocando nela Porque eu não vou tá colocando agora E mostrando pra vocês Porque eu tô sozinho Ela tá aqui em cima No tamanho dela Pra mim entrar lá E com o celular na mão Fica ruim E eu vou parar o vídeo Vou aproveitar que ela tá aqui E já vou passar logo Beleza? Já já a gente volta aí Falando mais sobre esse remédio Pronto pessoal Acabei de colocar O remédio nela E esse remédio Ele é um spray pessoal Ele é um spray E sempre que você Tá fazendo a aplicação Desse spray É bom você tá fazendo Um pouco de longe Não muito de perto É bom você tá fazendo Um pouco de longe Pode Esse animal pode tá perdendo a visão Também por conta desse remédio Se você fizer muito de perto Vai fazer a aplicação Um pouco de longe Também não tão de longe E pra quem não Quem for chegando agora No nosso canal A gente tem carro de carneiro também Viu? Tem uns carneirinho de carro Tem uns carneirinho de carro Por aqui Tem as cangazinhas aqui As cangazinhas Tem as cangas Aqui o cantinho do remédio Tudo certinho Aqui o meu tripézinho De eu estar filmando Então pessoal A gente já falou um pouco Sobre esse remédio O Terrecortil Pra quem Tá iniciando agora Sempre usem O Terrecortil Lá embaixo Lá na minha casa Eu tenho Uma farmaciazinha Bem equipada Com um monte de remédios Porque eu deixo esse daqui Porque sempre é o que eu mais uso Aqui na minha criação Aí Eu nunca Esqueço Eu sempre esqueço De levar lá pra baixo Eu sempre deixo aqui Aí Mas lá embaixo Tem bastante remédio Porque A gente que cria Sempre é bom Ter bastante remédio Na nossa criação Porque A qualquer momento A gente pode estar precisando De imediato A gente pode estar precisando De uma medicação Para os nossos animais Para as nossas ovelhas E é bom a gente ter E principalmente A gente que cria Carneiro cocorobó Que eu falei pra vocês Eu sei que Todos os ovinhos Tá Tá aí apto A pegar qualquer doença No olho Todos os ovinhos Mas o cocorobó Ele sempre dá mais problema Por conta desse olho Que eu mostrei pra vocês O olho dele É rasgadozinho em cima Agora já é de nascença Tá vendo pessoal Já é Já é do animal mesmo Que tem um olhinho Né Triângulo Os lados E em cima Já é de nascença E as borreguinhas Novas Borrego novo Sempre Acontece isso De estar remelando o olho De estar inflamando Aí eu nunca deixo Faltar Essa medicação E tá aí Um pouco das nossas dicas Um pouco do nosso Dia a dia aqui E do nosso conhecimento Beleza E qualquer dúvida Vocês deixem aí nos comentários E o que a gente puder Estar passando Pra vocês A gente vai estar passando Em vídeos É só deixar aí Sugestões de vídeos Sobre uma Uma medicação Uma coisa e outra E o que a gente não puder Estar respondendo pra vocês A gente vai correr Atrás de Jesus Eterinário E vai estar Fazendo o vídeo Pra vocês E ele explicando Sobre As perguntas De vocês E tá aí O que eu posso responder Responder aí Nesse vídeo Pra vocês Pra medicar 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 Seus animais No olho Não tem melhor Tem recortiu Em spray Nunca deixo Fapar aí Na criação De vocês Mas espero Ter tirado Algumas dúvidas De alguém Né Pra quem Sempre Precisa Né E procura No youtube Muitas das vezes Quem tem conhecimento Não passa isso Muitas das vezes Acontece isso Né A gente aqui No nosso dia a dia A gente já faz diferente O pouco do conhecimento Que a gente tem A gente tenta passar Pra quem não tem É pra assim Um ir ajudando o outro Beleza Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um videozinho simples Mas passando um pouco aí Do nosso conhecimento aí Pra vocês Beleza Um dos remédios aí Que não pode faltar Na criação de ouvindo Muito bom Muito bom mesmo Não deixa faltar Na criação de ouvindo De vocês Valeu Fica com Deus E até o próximo vídeo Valeu pessoal